Vamos lá galera, hoje o primeiro vídeo do Miguel Miguel andando de bicicleta, Miguel? Fala aí, vou andar de bicicleta Vou andar de bicicleta Fala, vocês vão ver hoje um pouco do meu dia a dia andando de bicicleta, né? Miguelzão, vamos lá, vamos começar o rolê de bike? Vamos! Então vai aonde? É o alarme Não, isso aí é uma moto passando, ó Mas esse barulho é o alarme Não, é o alarme, disparou o alarme Você vai querer ver a pedra agora? Não é uma pedra, é uma cápsula do tempo Chama isso daí Aqui, ó É isso daqui, ó Cápsula do tempo É, ó É uma cápsula do tempo, chama isso aí Isso Isso, as pessoas colocaram alguns objetos aí E vão abrir só daqui uns anos, quando você tiver grande, né? Aqui tem um buraco Tem um buraco aí? Vamos lá na frente voltar Não, não, não é? Não, não é? Não, não é? Força Força Vai, anda, rápido, vai! Vai, pedala em pé Faz força Em pé, em pé, em pé Não para não, vai Força, força Isso Vamos Vamos Vai, força Em pé, em pé O que aconteceu? Quer tomar uma água? Vem cá, toma água Vamos andar mais? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Cuidado, cuidou Cuidado, cuidado 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 Tchau, tchau. 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 Vamos? Vem. Tchau. 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 Você não quer descer? Não Você não sabe o que Você não quer descer Alô, bunda? 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 Alô, bunda?